Você sabe qual é a corrente nesse circuito? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar como acharmos ou calcularmos a corrente desse circuito. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus novos canais no YouTube, chamado Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Nesses novos canais, também nós temos informações sobre a elétrica e a eletrônica. Visite esses canais, se inscrevam, dê o seu joinha, compartilhe em suas redes sociais e também façam comentários. Eu tenho aqui um circuito elétrico. A pergunta é qual é a corrente no circuito? Olhando as características desse circuito, se você frequenta os meus canais há um certo tempo, você sabe que se eu estou saindo da fonte aqui e eu tenho cargas paralelas à fonte, essa é a fonte, cargas paralelas à fonte, esse circuito está em paralelo. Isso significa que a maneira de calcular corrente no circuito em paralelo é diferente da que nós usamos para calcular a corrente no circuito em série. Vamos aqui a esses detalhes aqui. Vê, eu tenho a tensão. Está aqui, 18 volts. Então, eu vou repetir aqui. 18 volts é a tensão do meu circuito. Eu tenho R, eu tenho R1 e tenho R2. Eu preciso achar o RE, R equivalente ou R total. Poderia ser RT. E como é que eu faço para achar o R total ou R equivalente no circuito em paralelo? No circuito em série, eu já mostrei que é fácil. No circuito em paralelo, tem três fórmulas diferentes, mas a mais fácil que eu acho, para mim, do meu ponto de vista, é essa aqui. Por exemplo, R equivalente, a minha mão está ficando na frente da câmera, é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui é para encontrar o R. Então, R equivalente vai ser quem? R equivalente vai ser igual, eu vou dar números, 3 ohms vezes, olha lá, R2, 6 ohms, dividido por 3 ohms mais 6 ohms. Quanto é que vai dar isso aqui? É uma continha fácil, não precisamos nem de calculadora. 3 vezes 6, 18 ohms, 3 mais 6 é igual 9 ohms. Isso vai me dar uma resistência de quanto? R e E vai ser igual a 18 dividido por 9, 2 ohms. Eu já falei nos meus vídeos que toda vez que a resistência equivalente que você encontrar, ou a R e T total que você encontrar, for menor do que a R1 do circuito, é um indicativo que o seu exercício possa estar correto. Então, eu ponho aqui, R e E, aqui, 2 ohms. E agora eu vou achar o I, que é a corrente. Então, eu vou puxar o papel um pouquinho para cá, olha aqui, a lei de Ohm diz que tensão é igual à resistência vezes corrente. Quem eu não tenho, eu trago para cá do sinal de igual, como incógnita, eu não tenho I. I é igual, de acordo com a lei de Ohm, se você visita meus canais, você sabe manuseá-la, I é igual a tensão dividido pela resistência. Então, eu vou fazer aqui na frente, olha. I vai ser igual, quanto é a tensão? Está aqui, olha, 18, está aqui também, 18. 18 volts dividido por quanto? Pela resistência, está aqui, olha, 2 ohms. Dividido por 2 ohms. Isso quer dizer que I vai ser exatamente igual a quanto? 18 dividido por 2, 9 amperes. Eu tenho por hábito tirar a prova, às vezes, quando eu estou com dúvida. Nesse caso aqui, eu não estou com dúvida, mas eu vou tirar a prova, pelo menos de um modelo, para que vocês saibam como fazer isso. Eu vou imaginar que eu não tenha a tensão. Então, a lei de Ohm diz que tensão é igual a R vezes I. Eu estou imaginando que eu não tenha a tensão. Então, tensão vai ser igual, quem é R? Está aqui, olha, 2. Quem é I? 9. Aqui, R é 2 Ohm, 9 I igual a 9 amperes. Então, quem vai ser, atenção, 2 Ohm vezes 9 amperes é igual a 18 volts. Geralmente, eu tiro prova, só que esse é um exercício muito simples, que eu faço para facilitar o entendimento das pessoas. Exercício que eu não estou usando a calculadora. E com o decorrer do tempo, com a prática que a pessoa vai ter em exercício simples, a gente vai aumentando o grau de dificuldade, colocando valores maiores, valores quebrados, para que a pessoa compreenda de maneira fácil e efetiva como trabalhar com circuitos elétricos. Então, esse aqui é um circuito em paralelo. A corrente, normalmente, ela é apresentada aqui, nesse cantinho aqui. Agora que eu já tenho o valor da corrente, olha aqui, 9 amperes. Então, a corrente aqui é 9 amperes. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que visitem meus novos canais Pica da Elétrica e Zé Faísca Channel. Se inscrevam, dê o seu joinha e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim! Tchau! 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 Tchau!